E está valendo a hora e a vez do comentarista João Zanforlin Não tem ninguém, não tem ninguém, vai direto lá pra cima, hein Olha ela Minha Nossa Senhora, pelo amor dos meus filhinhos, Otávio Amorim É o Bobô Meteu um bico nela, Gilmar Não saiu não Ainda dá pro Internacional aproveitar essa bola aqui atrás Mas se quiser espetar, pode lá vai ela É o Bobô Olha a barba do Flamengo crescendo Lá vem, lá vem, lá vem Mazinho, olho no lance Gilmar na primeira da segunda vez Olha o Fração Encontrou o buraco, o Elson pode meter o sapato nela Minha Nossa Senhora É doido Internacional Lá em Sergipe, em Aracaju, São Paulo vai perdendo para o Bahia por um gol a zero. A ativa do Adriano. Fica a sobra com Loiola. Ixi, o Paulinho no pau! Na volta, quase acontece o segundo gol, Gaúcho, Otávio. Paulinho tem o faro do gol, impressionante, né? Agora, agora são dois, três contra dois. Três de branco contra dois, de vermelho chegou. Meteu para o Nélio, pode bater, olho no lance. Minha nossa senhora, Otávio Boninho! E ele foi afastado por trás, ainda na hora de concluir pelo Marcão, hein? Olha, olha, olha o Nélio. Meteu, subiu, olho no lance. Fernandes! Mi, 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 milagre no beira-rio! Onde estava a boa do centroavante Gaúcho, o olho no lance. E... O craque da camisa número 16!